Quase três anos depois do procedimento, ele é uma ainda não se acostumou com a nova aparência. Eu sempre fui vaidosa, como todas as mulheres são vaidosas, mas hoje eu não consigo ainda me aceitar. Além do dano estético, tem a dificuldade de respirar. Ela não fica mais sem esse alargador. Se tornou ansiosa e dependente de remédios para dormir. Em junho de 2020, a esteticista de 38 anos passou por uma alectomia com o cirurgião dentista Igor Leonardo Soares Nascimento. Era para diminuir as abas do nariz. Ele também teria injetado ácido hialurônico para afinar a ponta. O nariz necrosou e ela quase perdeu a visão também. Cheguei lá, quase cego, quase perdi a visão do lado direito. Em nota, o cirurgião diz que tem plena convicção do apoio e assistência dados à paciente na época do fato. Afirma que fez tudo o que pôde por ela, até em termos financeiros, dos tratamentos subsequentes que ele precisou realizar. A paciente nega. Num dia que eu fui lá, o mínimo que ele poderia ter feito é me levado para uma clínica especializada, cirurgião plástico, que ele sabia, porque ele sabia que na UPA ninguém me atendeu. Aí foi para a UPA que ele me levou. Elielma já passou por 13 cirurgias para a reconstrução do nariz, mas a deformidade é considerada irreversível. Um cirurgião voluntário é quem ajuda, sem cobrar. A primeira coisa que ele fez foi tratar a bactéria, que você vê que a cicatriz está até aqui em cima, aqui na minha sobrancelha. Isso aqui foram feitos várias cirurgias que ficou, comeu aqui, ficou só o buraco aqui. E ele tratou e por isso que eu não perdi a visão, porque eu poderia ter perdido se ele não tivesse tratado naquele dia. Ela não conseguiu voltar a trabalhar, o que traz danos financeiros também. A advogada diz que vai pedir a reparação de tudo na justiça. Dano material, lucros cessantes, tendo em vista que a minha cliente, ela é esteticista, na verdade ela era, né, porque ela, desde o evento ela não consegue mais trabalhar, porque ela trabalhava com a imagem. Dentistas são proibidos pelo conselho de fazer procedimentos cirúrgicos na face, como alectomia, rinoplastia no nariz, blefaroplastia nas pálpebras, otoplastia nas orelhas. Mesmo assim, doutor Igor Leonardo continua atuando normalmente e publicando as cirurgias nas redes sociais. O Conselho Regional de Odontologia diz que o processo corre em sigilo e que não se pronuncia antes da conclusão. A polícia indiciou o dentista por lesão corporal gravíssima, com dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de produzir esse resultado e também exercício ilegal da profissão. Todos esses dados foram analisados pela polícia técnico-científica, que entendeu que o conhecimento teórico dele, acumulado ao longo de 19 anos de carreira, é um conhecimento teórico pífio, porque somado todas as horas de estudo, se dá algo em torno de 104 horas. A advogada espera que o dentista agora seja impedido de continuar operando. Na esfera administrativa, eu espero e vou pleitear de imediato para que haja uma suspensão, mesmo que seja provisória, até que termine o processo administrativo que ele vai responder. Elielma diz que confia na justiça, mas admite que não tem indenização que repare o sofrimento que ela passou. Dinheiro no mundo não paga, porque tudo que eu passei, tudo que eu estou passando, nossa, o meu rosto apodreceu. Sabe o que a pessoa, na hora de almoçar, sentia o odor, sabe? Aquela coisa horrível. Obrigada.